E aí eu vim pegar esse aparelho pra minha neta, que ela tá com diabetes, ela tá grávida, e mandaram ela medir a diabetes todo dia, né? E aí eles deram uma guia pra ela pegar o aparelho aqui. Eu busquei a caixa, o aparelho, as fitas, tudo isso. Ela vai ganhar neném o mês que vem, foi ótimo. A moça tem muito bem, são todas muito educadas com a gente, e aí agora ela melhorou bastante.